Águas flúem no trono Inundando a sala com Tua glória assumindo o Seu lugar No meu rosto lágrimas As gotas que escorrem logo some em meio às águas que não param de jorrar O que é uma gota no oceano da Tua presença, da Tua presença O que é uma gota no oceano da Tua presença, da Tua presença O que é uma gota no oceano da Tua glória Soberano Deus eterno Tua grandeza me revela quem eu sou Mesmo pobre, cego e nu Hoje herdeiro do Teu reino me tornou Soberano Deus eterno Tua grandeza me revela quem eu sou E mesmo pobre, cego e nu Hoje herdeiro do Teu reino me tornou E eu fui dado com o perdido Tuas águas apagaram meu passado Tu és a fonte de águas Tu és a fonte de águas vivas Tu és a fonte de águas vivas Tu és a fonte de águas vivas Que hidratam o meu seco coração O que é uma gota no oceano da Tua presença Tu és a fonte de águas vivas Pensar o que é uma gota no oceano A sua glória, a sua glória A sua glória, a sua glória